Olá! O nosso trabalho é intitulado Extratos Vegetais e Óleos Essenciais, Avaliação de Perfísica como Estratégia no Ensino de Química, com a autoria de Pedro Henrique Fonseca Veloso e Vanessa de Adrade Rui. Vamos da Universidade Estadual de Montes Claros. Dividido entre introdução, objetivo, metodologia, resultados de discussão, conclusões e referências. A finca uma delgada é uma técnica utilizada para a separação de misturas que pode ser executada em placas de vidro, plástico ou alumínio, revestidas com a fase tacionária de sorvente, como por exemplo a sílica, o óxido de alumínio ou a celulose. Além disso, tem baixo custo e amplamente utilizada na indústria de alimentos e indústria química. Junto a isso, trabalhar com elementos do cotidiano de forma a transposicioná-los de forma didática podem auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Isso é, trazer abordagens demonstrativas e investigativas, que aqui trataremos como um fenômeno abordado, como por exemplo as plantas medicinais, possibilitando então um aprofundamento durante o processo de aprendizagem, como por exemplo a avaliação do perfil químico. Então o objetivo do nosso trabalho foi realizar a cromatografia em camada delgada de amostra de óleo essencial e de extratos vegetais de plantas na busca por correspondência do perfil químico. Para isso, a nossa metodologia foi dividida entre preparo da placa cromatográfica para validação, coleta do material vegetal, o preparo do material vegetal, que aqui foi macerado, elevado a banho ultrassônico por 15 minutos, o preparo dos óleos essenciais, que foi preparado na proporção de 1 para 1 de óleo essencial e etanol, a aplicação das amostras na placa e por fim a ilusão e revelação, que foi feita em luz ultravioleta 254 e a revelação química em borrifação, por borrifação de vanilina sulfúrica a 1%. A nossa metodologia então, ela seguiu um passo, como eu disse anteriormente. Então na imagem 1 temos o processo de maceração, continuidade na imagem 2, a coleta do material na imagem 3, os tubos com material já na imagem 4 e 5, a ilusão final. Já nos resultados, observamos então 4 manchas de óleo essencial de hortelã-pimenta e uma para o extrato de hortelã-pimenta e já para o óleo essencial de alecrim foram observadas 3 manchas e para o extrato de alecrim foram observadas 2 manchas. Houve correspondência nos pontos 4, do óleo essencial de hortelã-pimenta, e no ponto 1, do extrato de hortelã-pimenta, o que pode estar relacionado ao mentol, é um terpenóide com maior concentração na folha do hortelã-pimenta e no óleo essencial que foi utilizado. Já na amostra de alecrim e extrato de alecrim, não houveram correspondências diretas, mas sim 3 brandas que foram bem próximas, a banda 3 do óleo essencial e as bandas 1 e 2 do extrato de alecrim. Como pode ser observado na imagem, o óleo essencial de hortelã e o extrato das folhas de hortelã-pimenta possuem então uma certa correspondência do ponto 4 e o ponto 1, com manchas bem delimitadas. Já relacionado ao óleo essencial de alecrim e o extrato de alecrim, não existe uma correspondência direta, mas há 3 pontos muito próximos do que foi mostrado, observado no 254. Já quando borrifado com vanilhina sulfúrica, foram observadas uma pequena correspondência em dois pontos do óleo essencial de alecrim de hortelã e do extrato de hortelã, inclusive o que nós colocamos como possível mentol. E já para o óleo essencial de alecrim e o extrato de alecrim, houveram 3 correspondências. Foi possível verificar de forma qualitativa a composição desses óleos essenciais. Além disso, há outros trabalhos na literatura que trazem abordagens diversificadas, desde o uso da cromatografia gasosa até mesmo com a produção de aromatizantes de ambiente. Além disso, buscamos a interatividade e o uso dos elementos do cotidiano, promovendo, assim, a participação ativa dos alunos. Concluímos, assim, que a cromatografia em camada do gato foi uma ferramenta efetiva para o processo de ensino-aprendizagem. Houve, então, a conexão entre a teoria e a prática, além da ambientação do processo da aprendizagem investigativa, e formando, então, uma experiência dinâmica em sala de aula. Essas são algumas das nossas referências. espero raceh face. Vamos dar um aumento de salteiva entre aotzон etc.,